Fala pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui hoje no Estádio Nacional de Brasília, ou também Mané Garrincha, para um vídeo muito importante, com um tema também muito importante. Vocês podem estar se perguntando, Maicon, mas você vai falar de futebol? Por que você está nesse estádio? Vocês já pararam para pensar a importância que uma conexão pode ter na sua vida? E o quanto de mudanças, oportunidades, projeções, isso pode trazer para você? Pois é, no vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre isso, conexões e oportunidades. Eu estou na Campus Party, que está acontecendo aqui em Brasília, e nesses eventos o que mais tem? Pessoas, pessoas dos mais diferentes tipos, dos mais diferentes gostos, pessoas que gostam de games, pessoas que gostam de tecnologia, pessoas que estão interessadas em vários e vários assuntos. E qual a melhor coisa a se fazer quando você está nesses eventos? Exatamente o que eu falei, conexões. A conexão certa na sua vida vai ser como um degrau, que vai fazer você subir e alcançar diferentes patamares, ou então sair de um nível para o outro. E aí E aí E aí Galera, eu tô aqui com o Levi, acabei de jogar aqui uma parte de, qual é o nome desse jogo? Onward. Onward. E realidade aumentada, né? Realidade virtual. Minha primeira experiência, eu fui péssimo, mas é muito sensacional. E agora eu vou, como estamos falando sobre conexões, vou dar uma palavrinha pro Levi, pra ele falar o que você tá fazendo aqui na campus, o que é tudo isso daí? Cara, eu tô chegando nesse cenário de realidade virtual, principalmente pelo fato de que essa realidade virtual trouxe uma imersão que, tipo, jogos normais não tem, entendeu? E jogos baseados em óculos, na realidade virtual, você realmente tem uma dinâmica muito semelhante que a gente teria na prática, né? Aí isso, cara, dá uma imersão, assim, de outro nível. Não, e eu fui jogar aqui, eu consigo, a gente consegue ver nessa telinha, foi uma loucura pra eu conseguir aprender a carregar árvore. E ele já faz, assim, uma maestria dentro do jogo, que são os óculos e o equipamento que a gente usa. E é isso. Valeu demais, Levi. Tá, sobre a primeira experiência com realidade aumentada. Eu fiquei tonto quando eu fui andar com o bonequinho. Aí eu perguntei pro Levi, ele falou que é normal, né? É uma questão, é o mesmo, é mais ou menos a mesma coisa que acontece quando você tenta ler dentro de ônibus. Então, como eu já tenho facilidade pra ficar tonto, eu fiquei tonto, mas foi muito legal, eu gostei muito. Galera, passando aqui, eu parei no instante que tá falando sobre empreendedorismo, sobre startups e tudo. Vamos ver um pouco, né? Tentar entender um pouquinho mais como é que é, como é que funciona e o que é que eles estão fazendo aqui na feira. Fala, galera do canal Michael Douglas. Hoje, a Porto Seguro está aqui na Campus Par. Junto, a gente trouxe a Oxigênio Aceleradora, que é uma aceleradora de startups da Porto Seguro. Nosso intuito é acelerar startups que tenham sinergia com as áreas de negócio da Porto. O papo aqui, a gente vai falar de conexões, né? É super importante pra gente estar nesse evento, pra realizar essas conexões, conhecer novos empreendedores, conhecer empreendedores e startups já formadas, pra gente tentar fazer a maior sinergia possível, tentar levar aquela solução que já está pronta no mercado pra dentro da Porto, ou tentar apoiar esses novos empreendedores através de mentorias, bate-papo. Procure eu, Caio, e eu vou te ajudar com essas ideias. Grande abraço, gente! Acabei de sair aqui da palestra sobre impressoras 3D. Eu não conheço nada sobre isso, mas eu quis perguntar, até porque vai que um dia eu queira iniciar aí nesse mercado, né? Boa tarde, meu nome é Michael, e eu queria saber como é que se faz pra começar nesse mundo da impressão. A impressora de entrada e valores também, o quanto que eu preciso pra simplesmente começar. A gente começou a assistir um vídeo no YouTube, e esse vídeo do YouTube ensinava você a montar a sua própria impressora. E aí a gente foi, aprendemos a montar, entendemos todo o mecanismo por trás, e a gente foi aprimorando a nossa própria impressora. Mas hoje, se você já... A gente gastou na época, foi em 2015 isso, mais ou menos uns 400, 500 reais pra montar essa impressora toda. Mas hoje você já consegue comprar uma pronta do mercado, por exemplo, a que eu aconselho pra pessoas que estão começando é a Ender. A Ender é uma impressora ótima, com uma qualidade excelente, e você consegue encontrar aí a Ender usada por uns 700 reais. E aí você já consegue baixar modelos gratuitos, que existem modelos gratuitos na internet, de produtos que você pode vender. Vaso de planta, objetos de decoração, uma série de coisas. Galera, como que tá funcionando, tá? A gente tá tendo vários stands com muitas palestras o dia inteiro. Tem universidades também, institutos de tecnologia. Tem algumas marcas também, como a Coca-Cola, que tá aqui. Boas senhoras e senhores, explicando as regras pra vocês. O objetivo é, time azul aqui vai esbolar, time vermelho vai esbolar. Eu posso, por exemplo, desenhar um botão, moderar o botão pra poder jogar, controlar o jogo, que tenha setas em espaço, que dê uma variedade enorme. Fala pessoal, a gente tá aqui com o grupo de qual Univirense? É, se é de Birevilha. Da onde que é? Regional Recanto das Lembras. Contei eles aqui, tava andando, vi o uniforme deles. Achei interessante, né? Quis saber um pouco mais. E eu convidei eles pra participar aqui desse vídeo, como estamos falando de conexão. Então, se vocês puderem se apresentar, explicar um pouco o que é a equipe de vocês e falar a importância dessa feira pra vocês e aquilo que vocês fazem. Então, perfeito. Vou começar aqui. Meu nome é Lucas, né? Lucas Carneiro, sou estudante lá do terceiro ano da escola. E... Você daqui é a Gabi? Gabriela, terceiro ano. Luiz e o Adão, também terceiro ano. É, tudo da mesma escola, né? Então, a gente se uniu no começo da escola lá, no começo, quando voltou às aulas, com a ideia do nosso professor, né? De criação de aplicativos, tá? Era algo novo na nossa escola. Então, a gente falou, vamos investir nisso, né? Foi desenvolvendo. Primeira semana, a gente já fez o protótipo. Segunda semana, a gente já publicou a nossa primeira coleção de NFT da escola, entendeu? Aí foi daí que a gente começou. Aí a gente falou, vamos tirar do papel e agora vamos indo, né? Aí a nossa professora foi atrás de programadores, de pessoas que trabalham com sites e tudo, pra poder desenvolver logo o aplicativo. Aí a gente, com essa procura de programadores e tudo, a gente encontrou um com a mesma ideia, com o mesmo princípio do que a gente, né? A gente vai trabalhar com mobilidade urbana. Então, que nem você tinha falado sobre conexão, isso vai juntar mais todo mundo, né? Querendo ou não, vai pedir uma corrida, vai conhecer umas pessoas, vai ter como fazer compras pelo celular, como se fosse Uber a 99, né? Então, isso pra nossa cidade que não tem, lá não tem suporte da Uber nem da 99, então não roda nada. É tipo de corridas, né? Você vai poder pedir essa corrida de mototaxe, de carro, de entregas de objetos, não sei se você já viu. E qual a importância de uma feira dessa, né? Vocês conhecem várias pessoas por aqui, que vocês estão fazendo? Sinceramente, é a primeira vez que eu tô fazendo aqui na Campo Soare. E essa é a primeira vez, né? Assim, o que eu tô fazendo aqui na Campo Soare. A gente não pode, tipo, a gente tá pra perguntar se tem quais são as experiências, porque é um campus que é. A gente tá vindo de uma cidade que tem pouca inovação, ela tem pouca tecnologia, um pouco desenvolvimento nesse quesito, e a gente tá conseguindo expandir e trazer pra cá. De certa forma, é, gente, é acrescentador, né? Estamos às palestras, as pessoas que a gente conhece. E também trazer, cara, pra essa representatividade, porque é o que a gente quer expandir. Assim, é uma inovação, é o nosso projeto, algo da nossa temática, jovens, é, empreendendo e tudo. Mas a gente quer principalmente isso, mostrar felicidades esquecidas ali, que a gente pode inovar lá, a gente pode promover. Muito bom, muito bom. Aí, também na feira, também a importância, né? Da gente encontrar novos investidores, apoiadores do projeto, pra o projeto sempre fluir no de acordo com o tempo, né? Mais visibilidade. Mais visibilidade, igual agora, quando a gente chegou ali, a gente já tinha marcado, acho que era uma entrevista com a Record, cara, incrível. Duas semanas, o que a gente não já conseguiu? E qual a idade de vocês? Eu tenho 17. E 76 também. Aqui, ó, um exemplo claro do que é a conexão e da importância de um evento desse. Então, galera, eu acabei encontrando um grande amigo meu aqui, nessa feira, que é o Arthur. E ele veio aqui pra tentar algo muito importante, que tem tudo a ver com conexões também. Ele veio tentar algo muito importante pra carreira dele também. Então, Arthur, por favor, vamos lá então, galera. Meu nome é Arthur, eu sou recém-formado em rede de computação, eu sou profissional de áudio pra jogos e eu procuro aqui na Campus Party um emprego, né? Porque eu trabalho com análise de dados, né? Por causa da minha formação, acabei direcionando pra esse lado, a Campus Party acabou dando muita oportunidade pra eu poder entrar em contato com essas pessoas e também acabar conversando com pessoas também na área de jogos. E aí, pô, conversar com o palestrante, conversar com as empresas relacionadas, até mesmo pela localização. Eu já cheguei a sair daqui pra poder ir nas empresas aqui, no IDF também, pra poder entregar por riqueira. Então, aproveitando tanto a Campus quanto os seus arredores, né? Vai dar isso aí. Então, galera, mais uma prova de que realmente essas feiras, essas... tudo que envolve empresas, envolve pessoas, é uma grande oportunidade pra você se conectar. Você pode conseguir um emprego, você pode conseguir impulsionar a sua startup, sua ideia, pode conseguir aí uma oportunidade. Então, estamos em busca de oportunidades. Então, mais uma vez, mostrando que conexões são extremamente importantes pra tudo que você for fazer, todo o plano que você tiver. Hoje, eu já conversei desde o cara que mexe e trabalha com o metaverso, com jogos, com o metaverso, até com estudantes da escola pública que estão iniciando um aplicativo, né? Então, em fase de... de fazer, de fato, o aplicativo e lançar esse aplicativo de mobilidade social. E, analisando tudo isso, eu só vejo como é enriquecedor estar no meio de pessoas e como a gente pode aprender, né? Com a história de cada um, com o que cada um está fazendo. E, realmente, somente um dia já pude conhecer aí essas histórias, dessas pessoas. Pude refletir, né? que a gente sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a ensinar também. E vai ser sempre uma troca. Eu ajudo a outra pessoa, essa outra pessoa me ajuda e assim em diante. É assim que funcionam as conexões. Bom? Olha aqui. Isso. Olha. Os olhos não precisam e não conseguem me fechar. Três, dois, dois. Eu acho completamente não. Eu já falei. Um, cinco, quatro, três, dois e um. Eu acho completamente agora. Muito bem. Quanto mais eu falo mais profundo. Isso tá indo muito bem. É só relaxar. Eu vou pegar e guardar seu celular aqui em cima. Mas tá tranquilo. Pode relaxar muito em dois, dois, dois. Muito bem. Eu acho que cada vez mais profundo. Sentindo ótimo. Sentindo bem. Qualquer som faz com que vocês relaxem muito mais. Quanto mais eu falo, mais relaxar. Pessoalmente, a pessoa que estou tomando um problema. A partir de agora, toda vez que eu bater palmas, toda vez que eu bater palmas, você vai ter muita vontade de levantar os braços, vem cá bem alto. vai Corinthians. Tudo isso que vai tomar palmas, vai ficar com muita vontade. É irresistível e controlado. Você vai tentar o gasto do alto vai Corinthians. Muito bem. Só não te apresenta. Fala, galera. Estou aqui com o Pyog. E no vídeo de hoje a gente está falando sobre conexões, certo? E hoje eu vou fazer essa pergunta para você, Pyog. O que é a importância das conexões na sua vida? O que foi isso para você? Na verdade, 80% dos resultados das grandes pessoas de sucesso vem das conexões que elas fazem, né? Das pessoas que elas conhecem. Então, existe toda uma ciência do networking. E as pessoas que você desconecta, que você convive, influenciam totalmente os seus resultados. Então, é bem importante aprender a se relacionar, a se comunicar. Uma dica prática seria ler pelo menos o livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas do Dale Carnegie, que já é um bom começo. É um bom começo. Então, Pyog, muito obrigado. Isso tem vídeo. Valeu, galera. Oi, meu filho. O que é isso? Galera, eu descobri aqui um projeto sensacional, que eu quero que vocês conheçam, pode mostrar aqui, e agora a gente vai entender um pouquinho como é que funciona, e eu vou chamar ele aqui, dar uma palavra pra ele. Como é que funciona mesmo? Alon. Pode ir. Olá, tudo bem? Como é que eu sou a CFO e cofundador do Projeto Minervis, que é uma startup social que basicamente arrecada livros em todo o país, armazena com os nossos voluntários e distribui de modo gratuito pra todo mundo que quiser, principalmente pra pessoas de baixa renda. Agora, com o objetivo de financiar o projeto, a gente tá lançando o nosso primeiro produto, que é basicamente um sistema de assinaturas, que você paga, ajuda o projeto social e recebe mensalmente livros na sua casa. E isso vai depender dos círculos. Acessem lá o nosso Instagram, é arroba Minervi, underline C. Basicamente isso. Muito obrigado. Galera, estou aqui com o secretário, que é um dos responsáveis pela feira, e gostaria que ele falasse um pouco da visão dele sobre a importância de conexões e a importância que foi aqui pra essa feira, é isso? Olha, conexão é tudo na vida, né? E agora, com essa feira, incentivando a tecnologia, os cursos de capacitação para a juventude, nós queremos fazer o Brasil um grupo de tecnologia, não só para o Brasil, mas para o mundo. Uma feira dessa, onde a gente esperava que passar 80, 100 mil, vai passar das 150 mil pessoas, é prova disso. Ontem, só ontem, nós tivemos 20 mil alunos aqui de escolas públicas. Passou ontem aqui mais de 50 mil pessoas. Hoje, a expectativa de mais 50 mil, e no total vai passar das 150 mil pessoas. A conexão é tudo na vida das pessoas, a conexão faz as pessoas aproximarem uma da outra, por isso que ninguém mais vive desconectado, né, Marco? É isso. Muito obrigado, secretário. Tive uma experiência muito legal hoje, e eu pude aprender algo na prática hoje. Quando você quer fazer uma conexão, tenha muito em mente, seja muito objetivo naquilo que você quer. Vou contar o porquê. Eu tive a palestra do Pyong Lee, né, eu assisti tudo, e teve uma outra palestra logo após, e ele estava, era um amigo dele, e ele resolveu assistir. E, poxa, o Pyong Lee, querendo ou não, seria interessante ouvir a visão dele, né, sobre conexões e tudo. E com isso, eu vi que ele estava sentado na plateia, tinha algumas seguranças em volta, o pessoal da equipe, e em um momento ele levantou e foi para o outro lado do palco. Naquele momento, eu tinha que agir, se eu demorasse mais dois minutos, não ia dar mais, porque ele ia sair. Então, eu me aproximei, o segurança já veio, né, falando, não, ele não vai tirar foto. Cheguei, falei, ó, eu tenho um canal, e estou falando sobre conexões, eu queria que ele gravasse um vídeo, coisa muito rápida, né, só para ver a versão dele. E ele conversou com o Pyong, e o Pyong resolveu gravar o vídeo. Ou seja, se eu tivesse demorado um pouquinho mais, eu teria perdido essa oportunidade, e se eu não fosse objetivo, se eu não tivesse a pergunta já certa para ele, talvez ele não ia querer gravar comigo. Então, se você quer fazer conexões, seja objetivo e tenha ação. Tenha ação, seja objetivo, que você vai conseguir várias conexões. Então, pessoal, finalizamos aqui mais um evento da Campus Party. Mais um não, né, porque é o primeiro que eu vim. Queria deixar uma reflexão, o que você aprendeu? Deu para você ver a importância de você buscar a conexão com a pessoa certa, e como isso pode fazer você chegar a um outro nível naquilo que você esteja procurando, tanto profissional, quanto em qualquer outra área da sua vida. Então, espero que você tenha aproveitado bastante, tenha entendido. Então, valeu, muito obrigado por mais um vídeo, e até a próxima!